A gente fala agora de obras, porque a gente acabou de falar de uma obra, só que a gente fala agora de uma outra obra que será executada em Três Lagoas, que é o Parque Linear. Três Lagoas terá um parque linear que será construído na extensão da Avenida Rosário Congro, gente. A ideia da Prefeitura de Três Lagoas é valorizar essa área nobre da cidade, é urbanizar todo esse espaço que há muitos anos ficou tomado pelo mato. Acompanhe a reportagem. A Prefeitura de Três Lagoas abriu licitação para contratação de empresa interessada na execução das obras do Parque Linear, que será implantado no trecho entre a rua João Dantas Filgueiras até a Avenida Ranufo Marques Leal, trecho da área de servidão por onde passam os trilhos da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, localizada ao longo da Avenida Rosário Congro. E aí conseguimos concluir ele, tivemos algumas alterações durante o projeto, que o prefeito não concordou, tivemos que voltar na estaca zero novamente, refazer, e agora entregamos ao setor de licitação, onde, acredito, eu acho que esse mês, se não me engano, já vai estar licitando isso aí, e acreditamos que até o início de janeiro estaremos aí iniciando as obras do Parque Linear. Esse parque vai contemplar a pista de caminhada, playground, academia, quadras. A ideia do projeto do Parque Linear, que será construído na extensão da Avenida Rosário Congro até a Avenida Ranufo Marques Leal, é desafogar a Lagoa Maior, hoje principal cartão postal da cidade, que recebe muitas pessoas, principalmente aos finais de semana e aos feriados. Agora, Três Lagoas terá mais uma opção quando esse parque estiver pronto. Será mais um ponto de lazer para a população de Três Lagoas, esperamos aí que dentro desse projeto Parque Linear, Lagoa Maior e a Segunda Lagoa, a gente vai poder também dar uma aliviada na Lagoa Maior, né, que hoje à tarde a gente passa lá e observa que a quantidade de pessoas é muito grande, às vezes fica até um congestionamento de pessoas, né. Aos poucos, o trecho urbano da área que serviu de passagem dos trens vai tendo nova ocupação. A ideia da Prefeitura é valorizar esta área nobre da cidade, com instalação de espaço para a prática de atividades físicas e de lazer, além de melhorar o visual nesse espaço que estava tomado por mata e abandonado. O Parque Linear será arborizado. Teremos plantio de árvores também, tá, grama, então assim, dentro do contexto ele está vindo completo. Teremos plantio de árvores também, tá, grama, então assim, dentro do contexto ele está vindo completo.